Ah, e ok, vou testar se você tá pegando o item grátis, que é basicamente o slime da Thumb E você vai tá entrando no mapa que eu vou testar na descrição, que é o mapa P&G Park, beleza? Você entra no jogo, eu já tô até aqui dentro do jogo, deixa eu só deixar a tela cheia aqui Beleza, assim que entrar no jogo, você vai tá clicando aqui em Mount, que você vai tá subindo isso aqui Que é só pra você tá se locomovendo uma rabia, você vai vir pra merda nenhuma, só pra isso E beleza, você vai tá indo numa parte que tem que ser um slime, beleza, mano? Então vamos aqui, ok, ó, esse é parte aqui, ó, é de bounty alguma coisa, beleza, mano? E aqui vai ter o slimezão que você vai tá ganhando ele, tá falando aqui, ó, que você precisa de algumas coisas pra tá ganhando o GC E aqui, ó, caraca, cheguei na hora certa, vai tá começando aqui, ó, em 10 segundos E você só precisa tá completando o obzão dele, hein, assim que tiver completando o ob, você já vai tá ganhando o it É só ficar parado aqui dentro aqui, senão não vou tá indo, beleza? Caraca, aqui, ó, beleza, já foi, mano Ei, meu Deus, deixa eu ativar o shift lock, aí, ó, bem mais fácil pra tá correndo É um obzão, né, mano, é bem de boa, já tô até vendo o finalzão ali Meu Deus, eu falei bem de boa e morro, né, nossa Caraca, o slime deixa você lentão, doido Calma aí, bola lá pelo cantinho aqui, mano Aí, ó, nice, deixa eu só esperar ele passar aqui, ó Beleza, já dá pra passar outro também Eita, pega, quase que eu caio aqui Nossa, ainda bem que o negócio, quando mata, joga pro final, velho O negócio é você passar pulando, que o negócio fica tudo te grudando no chão Ok, já passamos aqui, agora estamos na parte de papel higiênico Deixa eu pular pra cá, beleza Mano, nossa, ainda bem que o negócio não mata, vou doido Aí, nice, agora umas partes de umas coelhinhas aqui Deixa eu ver, passar pra cá Beleza, ei, meu Deus Nossa, ainda bem que eu não tenho como cair no void Beleza, beleza, deixa eu pular Pulei, nice E ali, ó, beleza Ali, aquela parte que tem um slimezinho ali, já é o final, mano Eita, pegou limão Ah, tá, tem checkpoint Não, 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 não Ai, eu dei o parkour, mano Eu dei o parkour Quem foi o cara que inventou parkour no Roblox, mano Meu Deus, cara Deixa eu tentar passar de primeira Beleza, deu bom Essa aqui eu vou esperar um Ó, dá É, dá, vai pra passar E aqui, beleza A última fase Eita, tem uns slime vem caindo A última fase que não vai tá passando Nossa, mano O negócio vem seco em mim, doendo Nossa Última fase que não vai tá passando aqui Para tá ganhando o item, beleza Eu vou pelo canto aqui Porque a chance desse bicho passar aqui É muito, gente Muito Pouca, pouca chance E aqui, beleza Chegamos no final Cheguei até em primeiro Consegui aqui dois emblemas E um desses emblemas Já vai tá sendo um emblema Você tá ganhando o item grátis, beleza Então faz isso aí que você vai conseguir o item Fiquem todos com Deus E tchau 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 Tchau